Mudando um pouquinho de assunto, que tal a gente brincar um pouquinho aqui agora no Paraná TV? De cubo mágico! Você já tá meio especialista nisso, né? É, olha, já montei, tá certinho. Mas olha, eu conheço um outro menininho de apenas 4 anos que resolve esse quebra-cabeça aqui, ó, rapidinho. Vamos ver só? Ele é uma criança de 4 anos que adora brincar, como qualquer criança da cidade. Mas aos 4 anos, Chan já conhece muito bem as letras e, principalmente, os números. 18, 19, 20. Chan Onglick, que em português ganhou o nome de Henrique, tem uma habilidade que surpreende. Nas pequenas mãos, o cubo mágico logo é resolvido. E logo não é força de expressão, não. O menino, lembre que ele tem apenas 4 anos, resolve o quebra-cabeça em pouco mais de 1 minuto. Fizemos um teste. Olha, Henrique! 1 minuto e 3 segundos. O campeonato em que ele participou foi em Campinas. Henrique montou o cubo em 1 minuto e 4 segundos. Ganhou medalha. E também a admiração de quem não tem o menor talento pra isso. Professora, não tem jeito. Não. Não consegue? Não dá. Desiste. Com certeza. Ele é melhor. Vou colocar ele como professor. E essa brincadeira aqui, o Henrique aprendeu com o pai dele, o Chan, que está aqui na escola. A gente chamou o pai do Henrique pra vir aqui. Chan, você também se interessou por isso? É uma brincadeira que você começou 4 anos atrás. Isso, começou na empresa. E aí o Henrique começou a ver você em casa? Isso, ele me viu em casa, praticando, brincando com ele. Ele criou uma curiosidade pra aprender. Procurei um jeito pra ensinar ele. E olha, não vai demorar muito pro Henrique superar a marca do pai. Menos de 1 minuto. Uma brincadeira levada a sério pela família. Montar o cubo mágico tem que ter a sequência, tem que ter disciplina pra seguir. Porque isso já... Só que ele entende isso, desce pequeno, isso quando vai desenvolvendo, vai crescendo. Aprenda com isso, né? Todas as coisas tem ordem, tem sequência pra seguir. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não tenho essa disciplina, essa paciência, mas tudo bem. É, paciência também. Tem que contar que eu já brinquei disso em casa e eu, sinceramente, não tenho muita noção de... Olha, eu assistindo a reportagem aprendi, ó, rapidinho, ó, 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 viu? Ah, tá bom, mentira. Eu continuo sem esse talento, não adianta.